Meu nome é André Salles de Carvalho e eu estou aqui para falar sobre um curso do 33º Colóquio Brasileiro de Matemática chamado Uma Gradável Introdução à Topologia e Geometria de Três Variedades, que eu vou dar agora em agosto com o Rafael Chekhovski. E, bom, a gente vai começar com a história do O quadrado. Então, o Jeff Wicks, em 1985, publicou as memórias de O quadrado. O Jeff Wicks teve que arriscar a carreira e a reputação dele, já que O quadrado estava na prisão por subversão. O quadrado era um sujeito muito interessante porque o nome era descritivo, ele era um quadrado. E o quadrado vivia em Planópolis, a única cidade do planiverso que é um universo bidimensional parecido com um plano gigante. O planiverso não tem gravidade e os habitantes podem se mover livremente em qualquer direção, mas só tem duas dimensões para os habitantes se moverem. Bom, em algum momento, um físico da USP, a Universidade de Planópolis, chamado Odecagono, propôs uma teoria diferente da teoria original de que o planiverso era um enorme plano. Na verdade, Odecagono propunha que o planiverso se fecharia sobre si mesmo e não teria fim, mas teria área finita. Bom, a maioria dos habitantes de Planópolis não entendeu nada do que Odecagono estava falando e voltou a assistir a novela. Não entendeu o que ele queria se fechar sobre si mesmo, nem não ter fim. Então, o quadrado, que tinha um espírito revolucionário subversivo, por isso que ele estava na prisão, resolveu fazer uma expedição para testar as ideias do Odecagono. Então, a ideia do quadrado era sair pelo oeste, pela esquerda da tela, e imaginar que, bom, esperar voltar pelo leste. Então, para fazer isso, o quadrado, que ficou com um certo receio de que alguma coisa desse errado, comprou todo o fio vermelho que ele encontrou em Planópolis e amarrou do lado da casa dele, e para se, caso alguma coisa desse errado, ele pudesse voltar, percorrer o caminho de volta para casa. Bom, por sorte, nada disso foi necessário e o quadrado saiu pelo oeste e, de fato, depois de três semanas, voltou pelo leste. Bom, embora a experiência tenha sido interessante, várias pessoas céticas disseram que, bom, isso deve ter... Ele saiu pelo leste, mas, na verdade, saiu um pouco da rota e voltou pelo oeste porque ele fez um grande círculo. Bom, então, o quadrado resolveu repetir o experimento, mas não saindo pelo leste, pelo oeste para tentar voltar pelo leste, sim saindo pelo norte para tentar voltar pelo sul. Bom, o fio vermelho tinha acabado e o quadrado comprou todo o fio azul de Planópolis para também garantir que nada, bom, que ele pudesse voltar para casa. E o que aconteceu foi que, bom, a expedição de novo foi um sucesso, o quadrado saiu pelo norte e voltou pelo sul, mas uma coisa curiosa aconteceu foi que ele levou apenas duas semanas para fazer isso. E uma segunda coisa bastante curiosa que aconteceu é que ele não encontrou o fio vermelho que ele tinha deixado na primeira expedição. Que era o que se esperaria se ele estivesse em um hipercírculo, que era o que os habitantes de Planópolis chamavam o que nós, humanos, chamamos de esfera. Então, se ele estivesse em uma esfera, ele deveria ter encontrado, como nessa figura, o fio vermelho novamente, mas ele não encontrou. Bom, durante muitos anos, esse mistério, na verdade, foi considerado um mistério, mas ninguém se interessou muito por isso, mas alguém propôs um nome, o mistério dos fios disjuntos, para essa situação. Até que um matemático chamado o triângulo sugeriu uma primeira teoria que explicaria esse mistério dos fios disjuntos. E, na verdade, em seguida, ele se deu conta que várias teorias eram possíveis e a primeira possibilidade para o planiverso que resolve o mistério dos fios disjuntos é essa. O planiverso seria um toro bidimensional e o que aconteceu foi que a primeira viagem do quadrado foi como mostrado em vermelho aí e a segunda como mostrado pelo fio azul e os dois fios não se encontram. Em seguida, na verdade, o triângulo percebeu que várias outras possibilidades resolveriam também o mistério dos fios disjuntos, como essas outras possibilidades para espaços bidimensionais que estão mostrados na tela aí. Bom, esse curso não é sobre espaços bidimensionais, mas é sobre espaços tridimensionais, com o espaço que nós humanos vivemos. E, bom, uma pergunta que nós gostaríamos, talvez, de responder é qual a forma do nosso universo. Então, o que acontece no nosso universo? E, bom, embora cosmólogos, físicos ou matemáticos não saibam a resposta para essa pergunta, o que matemáticos, por sorte, sabem bastante é sobre as possíveis formas do universo. E é disso que a gente vai falar nesse curso. Então, bom, a gente vai falar de espaços tridimensionais, que matemáticos chamam de três variedades. Bom, uma três variedade é um espaço tridimensional que localmente, na vizência de cada ponto, parece com o R3. É mais, que globalmente podem ser coisas bastante diferentes, como a gente já vai falar. Mas, bom, então, o que acontece é que, para a gente poder ver representações de espaços tridimensionais, como nós vimos representações de superfícies, nós teríamos que ser habitantes de quatro dimensões, ou mais, que nós não somos. Então, o que a gente vai fazer, em particular, entre outras coisas, no curso, é tentar enxergar o que seria ser um habitante de diversos tipos de espaços tridimensionais. Então, por exemplo, o primeiro exemplo de um espaço tridimensional que é bastante fácil, talvez, de entender, é o tritoro, o análogo tridimensional do bitoro que resolvia, que era a primeira resolução dos mistérios dos fios disjuntos. Então, o tritoro, você tem um cubo, como uma sala, identifica o teto com o chão, a parede direita com a parede esquerda, e a parede da frente com a parede de trás. E, bom, isso é o chamado tritoro, e agora a gente vai ver como seria viver num universo que seria um tritoro. Bom, isso aqui é o que nós veríamos se nós vivessemos num espaço tridimensional que é um tórum. Então, só tem uma Terra aqui, e o que a gente vê são várias imagens da mesma Terra, como um elevador, como um espelho de ambos os lados, em que a gente vê várias imagens de nós mesmos. Bom, o segundo tipo de espaço que a gente vai ver são as esferas. O nosso velho, velha conhecida, é a dois-esfera, a superfície de uma bola que todos nós conhecemos muito bem, e, matematicamente, é definida como o conjunto de todos os pontos no R3, o nosso espaço, a distância 1 da origem, cuja fórmula está aí no quadro. A três-esfera é uma análoga imediata da dois-esfera, e a definição é exatamente o conjunto dos pontos dentro do R4, agora, o espaço quatro-dimensional, que estão a distância 1 do centro da origem. Bom, mas falar isso esconde um pouco o que essa três-esfera de fato é, e entender o que ela é, e desenvolver uma intuição geométrica para o que é a três-esfera, é um dos objetivos principais desse curso. Mas, antes disso, a gente vai ver como o que é, seria viver num universo que é uma três-esfera. Bom, aqui, o que a gente vê é como seria viver dentro de um universo que é uma três-esfera. A gente vê a esfera diretamente, e agora a gente vê a esfera com a luz dando a volta pelo outro lado, e é por isso que a imagem fica mais gasosa, por assim dizer. E a gente vai começar a ver a esfera de novo, diretamente, agora, e a gente vai discutir no curso bastante como, por que que essas coisas acontecem. Obviamente, existem muitos mais exemplos de três variedades, um exemplo particularmente interessante é o do espaço do decaédrico de Poincaré. Este espaço pode ser obtido a partir do do decaédro, no qual podemos colar cada lado dele ao lado oposto, através de um décimo de uma rotação. E, desta forma, obtemos o espaço não trivial, agora vamos ver como seria viver e viajar por essa variedade. Estamos agora no espaço do decaédrico de Poincaré, e o que podemos ver é que, como antigamente, só há uma terra dentro deste espaço, mas podemos ver várias imagens dela, porque a luz dela, ou refletida por ela, atinge-nos de várias direções. Uma propriedade topológica que destaca a três esfera entre outras três variedades é que ela é simplesmente conexa. O que isso significa é que o grupo fundamental dela é trivial, ou seja, que cada caminho fechado dentro da três esfera pode ser deformado de um mundo contínuo a um caminho constante que nem sai do seu ponto inicial. O matemático francês Henri Poincaré formulou, em 1904, a famosa conjetura de Poincaré, que prevê que cada três variedades simplesmente conexa tem que ser, na verdade, homeomorfa à três esfera. O matemático americano, William Thurston, ofereceu uma enorme generalização desta conjetura, chamada conjetura de geometrização, descrevendo oito possíveis geometrias três-dimensionais. A prova da conjetura do Thurston foi feita em 2006 por Grigori Perelman. E esta conjetura de geometrização também inclui a conjetura de Poincaré como seu caso especial. Agora, neste curso, vamos falar sobre as noções básicas de topologia e de geometria de três variedades que lhes permitirão entender, pelo menos, a formulação destes teoremas e desenvolver uma intuição geométrica e topológica sobre estes objetos fascinantes. Muito obrigado e até agosto! Obrigado! 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 Obrigado!